Música Meus amigos eu me encontro aqui na Estrada do Coco para facilmente viver em Loco de Perto A matéria que nós fizemos aí, aqui na Estrada do Coco, onde um buraco do Goldizinho Olha o buraco aí, olha como estava, eu dei no buraco, olha o pote E em cima desse material, todo que vai ser usado na contenção que vai ser feita aqui na Estrada do Coco Aí o meu câmera aí, o camaraman Sérgio está em cima de uma escavadeira, em cima de um trator filmando a gente Não é brincadeira, vira um pouquinho para o lado de cá aqui, ó Sérgio Mostra esse outro trator aí na sua frente, aqui do lado do seu lado Não é brincadeira, você entendeu para aqui, ó Olha o que é material, continue aí para você ver Olha para você ver, olha a Estrada do Coco Agora dá uma olhada agora, olha o buraco como está Olha a descina do buraco, olha como já passou o trator Pois é, o material todo está aqui, o projeto está chegando e glória a Deus Aleluia meu pai Vai ser concluída aqui a contenção da Estrada do Coco Nenhuma denúncia feita pela LFTV, a Branca do Batatinha Porque aqui na LFTV a gente se vê Vamos lá, 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 v lá, vamos 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 lá